E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês conosco pra dar um giro pelo mercado por aqui E eu vou te mostrar o preço de várias coisas bem diferentes E também do vinho, viu? Esse aqui é um achocolatado que o Gui gosta bastante Esse, ó, 500 gramas Tá 3,49 Você vê aí quanto que tá em real Também tem ele menorzinho 300 gramas O café que a gente mais gosta O Anvales Ele está 12 E tem esse daqui que são 12 stickers Pra preparações individuais Vem 4 Não, vem 12 stickers 8 clássicos e 4 de chocolate E tá 4 nascer 20 anos E o preço dele é tão diferente dos outros Estão sem essa embalagem de proteção Agora uma coisa que eu achei engraçada Sem adição de açúcar E sem adição de sal Nossa, que legal Ah, e é essa água que nós recomendamos que você compre por lá Arroz e do nós no Chile que indicou e valeu muito a pena, viu? No quesito chocolate, a grande pedida é esse daí Que por sinal, era 2 pelo preço de 1 Ele tem amêndoa dentro E elas são bem inteironas, você viu aí? A sessão de congelado tem duas geladeiras Mais dois corredores de geladeira Mais dois corredores de geladeira Isso, congelados Aqui só de iogurte Iogurte do lado de cá E aqui também Ó, aqui tem bastante opção daqueles barrilzinhos de chope Tem bastante variedade de cerveja Tô impressionado Ó, esse cerveja Reinecke aqui Pact 6, 5.559 A sessão de vinho é enorme Aliás, se você for comprar vinho aqui no Chile Eu te recomendo vinho no supermercado Ao invés de qualquer loja específica E aqui você já encontra todas as opções De vinho, meia garrafa Várias opções também Fora tem essas garrafinhas menorzinhas Elas tem 187 ml Quatro garrafinhas que vem junto 2.799 pesos O queridinho dos brasileiros Com o cacilheiro del diablo Mais um estante de vinho Eu acho que tem umas quatro igual a esse corredor Vinho dos dois e lá E se você vier no supermercado aqui no Chile E alguém empacotar as suas compras Como esses meninos aí Que eu tô te mostrando agora Não esqueça de dar uma gorjeta pra eles Porque normalmente São trabalhadores, vamos dizer, voluntários Normalmente são estudantes e tal E a única renda deles ali no supermercado É a gorjetinha que eles ganham É a gorjetinha que eles ganham